A cidade de Portland, Oregon, Estados Unidos, vive uma onda de protestos violentos. As manifestações se intensificaram após a chegada dos agentes federais para conter a violência. Hoje, dezenas de manifestantes do movimento Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, foram presos após um confronto com a polícia. Uma mulher ficou ferida depois de ser atingida por uma bomba de gás lacrimogênio. Em uma praça próxima ao centro dos protestos, a polícia encontrou uma bolsa com munição para espingarda e bombas caseiras. As manifestações se espalharam por outros estados. No Texas, o ativista Garrett Foster foi baleado e morto. Segundo a família, ele empurrava a cadeira de rodas da noiva quando foi atingido. Um suspeito do crime foi preso.